Música Esse negócio de internet é perigoso, né? Um certo dia eu estava namorando uma moça E a gente começou com essa conversa E conversa vai daqui, conversa vai de lá E nada Aí eu falei pra ela que não é melhor a gente começar com uma coisa séria Do que começar com brincadeira É brincadeira, viu? Alô? Alô? Pois não? Desculpa incomodar Pois não, imagina Eu fiquei sabendo que o senhor entende tudo E gostaria de saber a escalação do seu time Olha, meu amigo, eu vou te falar Ah, quem falou pra você que eu entendo de futebol Tá mais por fora do que água de coco, viu? Mas a água de coco fica por dentro do coco Mas eu comprei o coco, eu ponho água onde eu quiser Mas o senhor está interessado em saber a escalação do time, é isso? Seria isso? Sim, eu gostaria do nome dos jogadores e de suas posições Ah, tá certo O nome de cada jogador e sua respectiva posição dentro do campo do meu time Sim, é isso Eu sou o técnico do time? Sim, eu sou o técnico do time Você entende que um time é formado por 11 jogadores, né? Isso você entende Sim, 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 eu sei, 11 jogadores Ah, então tá lá Então anota aí Quem é o lateral? Qual é o centroavante? E não sei o armador Cara, então me diga Quem é o lateral? Isso, quem é o lateral Tá certo É isso que eu estou perguntando Quem é o lateral? Não, eu estou lhe respondendo Quem é o lateral? Não, não, o senhor não está respondendo Você está me perguntando quem é o lateral Não, não, meu amigo Eu estou lhe afirmando Quem é o lateral? Quem? Isso, quem? Esse é o nome dele, quem? O senhor não está me entendendo O lateral é quem? Isso, é quem? Esse é o nome do lateral Quem? Quem? Eu estou falando, quem? Sabe, espera um pouco Eu já estou ficando nervoso Não, não tem por que ficar nervoso Eu estou lhe explicando Tá bom, tá bom Então eu quero saber Qual é o lateral? Não, qual é o centroavante? Quem é o lateral, meu amigo? Meu amigo, eu não quero saber Quem é o centroavante Eu quero saber quem é o lateral Isso, está certo Quem é o lateral É isso aí Qual é o centroavante? Quem é o lateral? Eu não quero saber quem é o centroavante Meu amigo, quem é o lateral? Quem? Eu não sei Não, esse é o armador Quem é o armador? Não, quem é o lateral? Não sei É o armador Mas se você não sabe quem é o armador Nem quem é o lateral Você só pode estar me gozando Mas quem que está gozando você, meu amigo? Eu pergunto as coisas E você fica me perguntando Meu amigo, eu estou lhe respondendo Presta atenção Quem é o lateral Qual o centroavante E não sei O armador E como é que eu vou saber Se o senhor não me explica direito? Mas filho, eu estou explicando Não sei se eu estou explicando Calma, calma, calma Vamos explicar O seu time é o atacante? Naturalmente E como é o nome dele? Naturalmente Naturalmente o quê? Eu quero saber Quem é o atacante? Não, quem é o lateral? Naturalmente é o atacante Naturalmente quem é o atacante? Não, filho Naturalmente é o atacante Quem é o lateral? Sim Esse é o armador Então como que é o nome do atacante? Não, o atacante Naturalmente por quê? Ah, meu Deus O senhor, esse é o artilheiro Não, quem é o lateral? Ah, não Vai começar todo de novo Oh, meu Deus Não tem por que começar de novo Ok, 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 ok O seu time tem volante? Lógico que tem volante Todo time tem que ter volante Então me diga De todos os seus jogadores Qual é o volante? Não, qual é o lateral? Eu sei Esse é o armador Quem? Não, quem é o lateral, pô? Já falei Calma, calma Eu sei que nós vamos nos entender Claro que nós vamos nos entender Mas eu não estou entendendo coisa nenhuma Meu amigo Presta atenção no que eu estou falando Se eu for jogar no seu time Eu pego a bola Ontem entrego em campo Hoje isso aí Entrega amanhã Aê, está começando a entender Passa a bola pra frente Tá certo É isso aí Então Quem vai ficar com a bola? Naturalmente vai ficar com a bola Quem não pode ficar Porque ele é o lateral Pela trás E como eu vou saber Quem está lá atrás? Porque quem é o lateral, pô? Então eu passo a bola pra qual? Isso, qual? Então você é travante Porque eu não vou saber Porque ele está lá na frente, filho Quem está lá na frente? Não, quem está lá atrás Que é o lateral? Putz, pessoal Não sei Esse é o armador Quem é o armador? Não, quem é o lateral? Não sei o armador Então, naturalmente eu pego a bola Que quem? Passa pra qual? Não sei porque Eu levo a bola pra casa Só três na manhã A ele, meu amigo Está começando a entender o bagulho Mas eu não estou entendendo O bolhufas Não, não, esse não joga Porque você tem três cartões amarelos Não, quem é o lateral? O bolhufas tem o cartão amarelo Caramba, meu Como tem gente ignorante nesse mundo O bolhufas tem o cartão amarelo 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 O bolhufas tem o cartão amarelo